Deus, sobre o trono estará, sempre reinarás, és santo. Deus, que jamais falhou, nunca falhará, aleluias. Nos ouvi, invocamos Tua presença aqui, Tua glória já posso sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Com o Teu fogo vem nos inflamar, com o Teu toque vem nos restaurar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Glória a Deus. Seja adorado nesse momento Deus. Nós estamos sentindo a Tua presença e quando a Tua presença está conosco, algo acontece. Eu creio. Vamos adorar mais uma vez, em nome de Jesus. Rei, sobre o trono estará, sempre reinarás, és santo. Tu és santo Deus, Deus, que jamais falhou. O Senhor jamais falhou, aleluias. Nunca falhará, nos ouvi, invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Senhor, liberta pessoas que estão enfermas. Quem sabe existe nesse momento pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. Dificuldades que nós não podemos resolver, mas o Senhor pode, em nome de Jesus. Com o Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder.